Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui mais uma partidazinha ranqueada Já queria mandar um salve pra todo mundo que tá na sala aí, ó, é nóis, tamo junto Vamos dar aquela camperada aqui, vamos tentar pegar alguém aqui Bora! Ninguém rushou, ninguém rushou rampa, tô vindo aqui, ih, 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 ninguém rushou rampa, ninguém rushou rampa Se não rushou, vamos pra cima Se não rushou, vamos pra cima É vídeo Ó, não vou flechar, ó, vou flechar, flechei, flechei Come, 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 come É só uma bala, filho É só bala, filho É só bala no testa Defusa, amigão Isso, tá defusando, moleque Que isso, meu filho? Que isso, meu filho? Não deu cover pro moleque defusar? Eu não tive culpa, eu fui atrás do kill, pô, na verdade eu fui atrás da vitória Como o moleque já sabe que eu fiquei ali, ó, da outra vez, eu vou marcar recuado Eu vou marcar aqui, ó, entendeu? O cara não bugou o spray, mas eu vou ficar aqui, ó Desmoca não Já é Tô B Vai A Eu vou ficar aqui, ó Ó, tem nega aqui Tem nega aqui Quando eu escutar cavallando eu vou abrir atirando Ó, tá atirando Tá vendo? Agora eu flash Agora eu entro com tudo Ninguém Ninguém Tá ali Tá aqui, ó Ha, ha O C4, amigão Que isso Que isso, moleque Só por Deus, irmão Viu? Então eu já fiz essa posição Já fiz Essa posição Agora eu vou fazer essa posição aqui, ó Estreifando aqui, ó Ó, esse cara vai tomar bala aí, ó Sai daí, cara Vai A Ó O cara esmocou errado Eu vou ficar nessa posição aqui Ai, caralho Eu fiz Eu não entendo, velho 3B, B, B Caralho Eu fui digitar, mano Meu Deus Que burro que eu fui, velho O cara soubesse marotar Tinha pego uns 3 kills aí, ó Olha aí Olha aí, olha aí Ó, o time não tá bom, cara Se o time tivesse bom O cara tá perguntando se sou eu mesmo, cara Sou eu mesmo, sou eu mesmo Se o time tivesse bom, eu ia rushar aqui a rampa agora Vamos fazer uma situação corajosa Ó, ouvi Flechei Entrei Double E o spray que não entrou Tá aqui, filho Ajuda Ajuda O cara vai tentar sair da granada Cadê o time, meu amigo? Cadê o time, meu amigo? Porra, velho Porra, velho O time tá perdido Simplesmente perdido Olha como é que o time tá, velho Agora melhorou a posição Mas o cara tava, tipo, batatando ali, ó Não era pra eu ter dado a cara Troquei várias vezes Errei vários tiros Então foi um erro meu Novidade Digitar Olha, ó Tá errado, cara Ruxa Tem que rushar, cara Cortar Cortar Ih, caiu Caiu Ops Parece que puxou a net Parece que puxou o cabo da net Né, meu amigo? Ficar aqui só ouvindo Ninguém, velho Ninguém, 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 ninguém Ó, o moleque foi pegar um kill lá dentro, ó Show Dois rampas, o moleque já falou Moleque pegou a info pro time, ó Beleza, ó Matei e voltei Matei e voltei Entendeu? Porque ali Ali é troca Troca de kill Tem inimigo aqui, amigo Me ajuda Ixi, eu joguei a flash Totalmente errada Eu não vou desperdiçar, não Tô nervoso por causa do Len Ó Sai daí, doido Vamos dar essa volta todinha mesmo Vamos dar a vida mesmo Tá vendo, ó A gente pega de surpresa, velho A gente pega de surpresa O cara pensou que eu tava na B Eu dei a volta toda E consegui pegar o cara GG, peguei mais um Ó, já olhei porta Olhei bomb E tava bomb Tá ligado? Tá ligado, moleque? Aprende como você joga No castelinho Com time ou sem time Entendendo? Tá entendendo? Os cara com certeza Vão lá agora Vai ser um rushzão Ah, quer ver? Bora, amigão Não para na frente aí, não Ó Ih, deu ruim Acertei na cabeça 24 Meu Deus 24 na cabeça Meu Deus 24HS Meu Deus Quem tá é nóis Não entendi Não entendi Vamos marcar aqui na B Essa marcação da B aqui, cara Ela é padrão Vai ser B Se tu ouviu aquela granada ali Tu ouviu o flash É porque vai ser B Você fica escutando aqui, ó Quando os cara começarem a trocar Tu abre, entendeu? Ó, o cara do teu time tá ali no mapa Tá vendo? Esse queridinho aqui, ó Então quando ele começar a atirar É o teu padrão Tu abre Ó, não tem ninguém, velho Não tem ninguém O cara já abriu até ali E não apareceu ninguém Então tá na hora da gente virar E arriscar Vou dar as costas aqui, ó Capou Ah Bomb, bomb Boa, 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 time Ajuda, ajuda Vai A, cara Meu Deus, cara O que eu me revolto é isso, mano O que que esse cara Tá fazendo na B No shift, cara O que, me diz Ó, o cara tem até uma mira boa, velho Parece, né Ó, outra HS Tem mais um vivo, cara Ah, GG pra esse cara Por que que esse cara Vai tentar defusar o que aí, cara? Vão A Geral A Vai, go, go Vai, geral A Geral A Ó, o cara deu a cara na rampa ali, ó Ó, morreu, cara Eu digo, não dá cara rampa Aí o cara vai, dá cara rampa Complicado, time É complicado Ih, o cara tá lagado, filho O cara tá lagado Valeu, time Como a gente perde uma partida dessa, velho Cala aí, essa miséria Olha os cara, velho 1 barra 6, 2 barra 7 Eu vou ficar esperando o primeiro morrer O cara pelo menos acertou a flash dentro da arma A hora que esse cara botar Ah, eu vou arrancar o cocão dele Ih, o cara colocou a cabeça ali Que delícia Ui Caralho Ah, o cara da morreu, velho Os cara nem avisa, cara Porra, perdemos, velho Os cara tudo podre, velho Olha aí, olha aí Perdemos, meu Deus, cara Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele seu like aí Se você gostou E é nóis, tamo junto, valeu Fui E é nóis, tamo junto, valeu Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto